Novo launcher gratuito do Minecraft! Pra você que tá procurando um launcher de Minecraft ou então um inicializador que você consegue utilizar clients originais de Minecraft, das novas versões, das antigas versões e instalar até modpacks dentro do próprio launcher, rapaziada, é isso mesmo! Você pode fazer o que você quiser, lá dentro tem uma variedade de coisas, por exemplo, você consegue colocar clients originais, você consegue colocar forge e escolher os mods que você quer dentro e principalmente, rapaziada, ele tira o hit delay fix e o mouse delay fix e principalmente ajusta o seu ping de acordo com a sua internet de uma forma automática, independente da versão que você tá utilizando. Então, esse é o motivo de você tá utilizando esse launcher. É um launcher muito bom, que tem uma boa qualidade e principalmente, além de simular uma conta de Minecraft original, você não vai ter problemas com conexões, com FPS baixo e várias outras coisas que a maioria da rapaziada tem aí, por ter um PC fraco, por ter uma internet que às vezes tem um delay, tem ali também alguma coisa interferindo. Então, querendo ou não, né, rapaziada, você vai estar gostando demais desse vídeo. Então, já se inscreve aqui no canal, tá, rapaziadinha? Aqui é de extrema importância, se inscreva aqui no canal. Lembra que é vídeo todos os dias, tá, rapaziada, a partir aí, né, das... A partir do horário aí da tarde, né, rapaziada, a gente faz vídeo aqui. Não se esquece de deixar seu like também, a gente vai disponibilizar o download premium, onde permite todos os acessos ao launcher. Quando bater 300 likes nesse vídeo, é uma meta bem legalzinha, né, rapaziada? Dá uma metinha meio alta já, mas a gente consegue bater sem problemas algum. Então, já deixa seu like se você ainda não deixou, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e, principalmente, comenta aqui embaixo qual cliente e textura você utiliza. Eu vou pegar alguns clients, vou fazer um top clients aqui no canal e, obviamente, quem comentar nesse vídeo vai ganhar salve, eu vou dar salve pra maioria das pessoas, beleza? E também, rapaziada, eu queria mandar um salve aqui pro José, que comentou a palavra-chave do último vídeo. Esse vídeo também vai ter uma palavra-chave que no próximo vídeo do canal eu vou mandar salve. José Soares, tá? Temos aqui também a Maria Lúcia. E também, por último, mas não menos importante, que esse aqui, cara, foi o primeiro que comentou a palavra-chave e por isso que eu tenho que deixar o nome dele aqui bem destacado, que é o Heidglite. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Tamo junto, mano. Valeu aí de coração por acompanhar o canal, né? E vale ressaltar também, galera, antes da gente pro foco do vídeo, caso você não tenha seu Minecraft original ainda, você tá perdendo tempo. A gente faz lives 24 horas lá no site roxo, a gente faz re-estoque uma vez por semana. Tem semana que a gente coloca duas vezes, três vezes. É uma live muito bem re-estocada durante a semana aí. É só ficar de olho nas lives. Em breve a gente vai lançar aí também, né, rapaziada, um canal de Fortnite, né? Pra quem gosta de Fortnite, a gente vai estar lançando nosso canal lá. Muito insano. E vocês vão curtir pra caramba, tá, rapaziada? Então é de extrema importância que cada um de vocês aí se inscreva aqui no canal e venha acompanhando que vai vir muita novidade, né? A gente vai lançar várias coisinhas bem legais pra vocês. Bom, rapaziada, chega de enrolação e vamos aqui pro foco do vídeo. Mas antes eu queria também, né, rapaziada, falar e explicar como que funciona a instalação e também, né, explicar como que funciona esse launcher, né? Da onde que ele veio, qual que é a origem, porque é legal você saber a origem do que você tá baixando na internet. Então vamos passar tudo bonitinho pra vocês aqui, né, pra não ter problemas, né? Porque, afinal, rapaziada, é um launcher de Minecraft terceirizado, né, rapaziada? Vai dar pra você jogar tranquilamente, tanto pra você que é original ou não original. É de extrema importância vocês saberem isso, tá? Mas, enfim, quero deixar bem claro que é algo 100%, né, pela... Digamos assim, testado e aprovado aí, principalmente pelos nossos programadores, né, rapaziada? É algo que vocês não vão se arrepender de jogar e utilizar, tá? Bom, pra começar, rapaziada, esse launcher é de origem russa. Aí você fala, meu Deus do céu, Rússia! Galera, pra quem não sabe, os melhores programadores e as coisas que a maioria da galera utiliza aí são feitos por programadores russos. A galera da Rússia, querendo ou não, tem um estudo bem privilegiado. E, mano, convenhamos, né, velho? A maioria das coisas, né, por isso que até os negócios aí mal intencionados acontecem tudo lá na Rússia, porque os caras realmente manjam do que faz, infelizmente ou felizmente, né, galera? Porque tem gente que faz coisas pro bem, tem gente que faz coisas pro mal. Mas, como eu falei pra vocês, rapaziada, já deixo aqui de indicação também. Foi passado por todos os testes, principalmente aí passado por vírus total, né? Pra quem não sabe, é um site super confiável que você pode tacar lá o arquivo que for. E se ele identificar qualquer vírus em qualquer antivírus, ele vai avisar você quantos antivírus foram identificados. E ele fazer uma varredura completa no arquivo que você faz o upload. Então, cara, se você quiser, né, você pode estar passando por lá que você não vai ter problema algum, beleza? Bom, rapaziada, eu acho que eu não vou ficar enrolando muito vocês, afinal a gente tem que mostrar na prática como tudo isso funciona, né? Como que faz a instalação. Esse vídeo vai ser composto por três passos. O primeiro vai ser como baixar e instalar. O segundo será como criar a sua conta, que pode estar junto no primeiro passo também, né? Pra você estar vinculando a sua conta no aplicativo e conseguir não colocar skin capa, porque sim, ele tem essa possibilidade também de colocar capa, né? Então, pra você que tem Minecraft original, é interessante isso, porque daí você consegue colocar uma capa no Minecraft de uma forma totalmente gratuita. E pra quem utilizar o launcher vai conseguir ver a sua capa. Isso é muito legal, né, rapaziadinha? Imagine você, né, sem ter capa original, você vai conseguir ter uma capa que as pessoas que utilizam o launcher também vão conseguir ver. Então, rapaziada, é isso. Acho que eu vou lá pra nossa área de trabalho mostrar pra vocês, beleza? Como funciona passo a passo, beleza? Então vamos lá e fique aí com o resto do tutorial. Aqui na Zack Shop acabou de entrar a promoção de ano novo e você comprando aqui uma capa do Define vai vir em duas. Exatamente, vai vir em dobro se você comprar uma capa do Define. Sem tirar o fato que os Minecraft estão aqui com preço super acessível, ficou mais barato agora por causa do ano novo. Então chega de enrolação, eu vou comprar uma capa junto com vocês aqui pra mostrar como que funciona a entrega automática da Zack Shop. Isso mesmo que vocês escutaram, o único site confiável que chega na mesma hora que você compra. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Você vai clicar aqui em comprar, vai preencher com os seus dados aqui nessa parte. Clicou em continuar, você vai ter clicando aqui, ó. Clique aqui para pagar. Clicando aqui, rapaziada, ele já vai gerar pra você aqui o pagamento pelo Mercado Pago. Onde você vai ter direitos do consumidor e tudo mais, rapaziada. E total segurança pelo Mercado Pago. Ou seja, se você for colocar aqui o seu cartão de crédito, você vai estar pela plataforma do Mercado Pago. Tanto seu DFOs aqui, você vai ver, ó. Mercadopago.com. Então realmente é o site oficial do Mercado Pago. Aqui você vai estar gerando como você quer fazer o pagamento, tá? Aqui você coloca o mesmo e-mail que você colocou lá no site, que é pra onde ele vai estar enviando o comprovante do Mercado Pago. Eu vou estar colocando aqui. E agora eu cliquei aqui em criar Pix. Ele vai estar gerando o Pix aqui. E eu vou fazer o pagamento pra mostrar pra vocês como que é a aprovação, velho. É instantaneamente e é bizarro como é rápido. Vou fazer o pagamento. Acabei de ler o QR Code. Vou colocar a minha senha aqui no aplicativo do banco. E pronto, acabei de pagar. Aqui, rapaziada, como que vai funcionar? A gente vai estar acessando o nosso e-mail. A gente vai estar acessando aqui o nosso e-mail, galera. E como vocês podem ver, já chegou a nossa capa da Optifine. Exatamente, galera. A capa da Optifine já chegou. Tá vendo? Foi o e-mail que eu coloquei lá. Mal chegou o comprovante do Mercado Pago. E já chegou a nossa capa da Optifine. Porque a entrega é automática. Zero minutos e tá aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês que realmente tá vindo em dobro. Você falou, pô, Zaki, mas aqui só tem uma capa. Você vai estar clicando aqui no site da Optifine pra fazer o login. Você vai pegar o e-mail, tá vendo? Essa capa já vai ficar pra vocês. Vai ser pública agora, tá, rapaziada? Você vai colocar aqui o e-mail e aqui você vai colocar a senha, tá? Tá vindo em dobro, às vezes vem até triplo, tá? Vou clicar em login aqui. E pronto, rapaziada. Como vocês podem ver, tá aqui, galera, as capas da Optifine liberada pra vocês. Você pode alterar pro seu nick tranquilamente e você pode utilizar as capas. Eu vou deixar essa capa já na tela aí pra vocês. E aí, fiquem com o vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês como que você faz a instalação e principalmente utiliza esse novo launcher. Caso você queira, né, rapaziada, a versão premium, claro, deixa seu like, que a gente vai disponibilizar na mesma hora que vai ter 300 likes um novo vídeo aqui no canal onde a gente vai apresentar a vocês a versão premium desse launcher. Então, se você ainda não conhece, se você ainda não tem um download, por gentileza, você já vai deixar o seu like nesse vídeo que é de extrema importância pra gente postar esse próximo vídeo. E principalmente, se você já utiliza algum launcher, algum cliente e principalmente uma textura de Minecraft, deixa aqui nos comentários que vamos estar, nada mais nada menos, mandando salve pras próximas pessoas nos próximos vídeos aqui no canal. E também fazendo aí novos vídeos de texturas e clientes, beleza? Bom, chega de enrolação, a gente vai estar acessando aqui o site chamado ero.bar. Vale ressaltar que essa é a versão que eu vou disponibilizar. Ela não é a versão completa, com 300 likes eu liberar a versão completa que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Simplesmente, rapaziada, vocês podem ver que aqui no site, né, tem até um monte de mensagem que eu já divulguei já pra rapaziadinha. Muito obrigado a todo mundo que manda mensagem, valeu, Zaque, oito dias atrás. Valeu pelo launcher, tamo junto, véi, você salvou o real, valeu demais, esse launcher é maravilhoso, valeu, obrigado. Valeu pelo launcher, bom, Zaque, manda salve se estiver gravando, salve pro JFzão. Mano, é, a galera vem aqui e só fala só as mensagens da hora. Bom, o que você vai fazer? Você vai criar uma conta nesse site, uma conta l.by, tá? E aqui você vai escolher teu nick, você pode alterar teu nick, enfim, né? Bom, você clicando aqui nesses três tracinhos, você vai fazer a primeira coisa que vai escolher a tua skin que você vai querer colocar, e também a sua capa, porque sim, você consegue colocar até a sua capa, escolher a cor, colocar capas animada. Após isso, você vai clicar aqui em downloads. Aqui em downloads, galera, eu vou explicar pra vocês o que acontece. Bom, pra quem não sabe, rapaziada, o T-Launcher, que é um dos maiores launchers de Minecraft que infelizmente tem vírus, simplesmente tinha dois donos, só que agora eles se separaram, tá, rapaziada? Porque simplesmente o dono, né, digamos assim, do T-Launcher, né, existe o dono do bem e o dono do mal. O dono do mal é o que o dono do T-Launcher agora. E o que acontece? Esses dois faziam, né, eles eram do mesmo projeto, um focava em trazer um launcher melhor e o outro focava em lucro. É que nem o T-Launcher Premium, vender informações às pessoas e algo do tipo. O que focava em aprimorar o launcher, ele simplesmente não gostava, né, não gostava do que o outro dono fazia. Então ele acabou saindo do projeto e criando o seu T-Launcher Legacy. Se chama T-Launcher Legacy o nome do launcher dele, porém não se chama mais T-Launcher Legacy porque o dono do T-Launcher do mal, digamos assim, né, simplesmente acabou criando um paraíso fiscal, a sua empresa chamada T-Launcher e meio que mandou um processo pro T-Launcher Legacy. Então aqui no Alibuy tá TL ainda, mas na hora de você baixar, por exemplo, ele não vai tá mais TL, quer ver, ó, ele vai tá Legacy Launcher. Por quê? Porque o dono teve que trocar o nome de T-Launcher, né, pra Legacy Launcher, tá, rapaziada? E o site deles também, tem o site, né, galera, se você procura aqui, ó, Launcher Legacy, Legacy, Legacy. Você vai procurar aqui e vai aparecer o site deles, ó, e eles tiveram que criar um novo launcher, tá, rapaziada? Então tá aqui, ó, mostra como que é o launcher, tudo bonitinho, né, o site tudo muito bonitinho, porém, né, rapaziada, não tem mais o nome, né, que era T-Launcher. Bom, você vai tá executando aqui, ele tem .jar e .exe, você pode executar em .jar que não tem vírus, né, galera? E .exe também não, mas, é, .jar, tipo, sempre se você tiver a oportunidade de baixar o .jar ou .exe, sempre escolha .jar que é melhor. O meu fundo tá bugado porque no último vídeo que eu gravei tinha trocado e simplesmente eu apaguei a imagem, né, mas é só colocar aqui de volta, Vem aqui em Image, cadê, Imagens, a gente escolhe aqui uma imagem, a gente clica em Guardar, ele já vai trocar, quer ver, ó, trocou, pronto. Pode colocar a imagem que você quiser aqui em Configurações e Preferências, né, rapaziada? Primeiro você pode tá colocando aqui o local do jogo, você pode tá colocando o tamanho da letra, você pode tá modificando aqui essa imagem que eu acabei de mexer, né, Tô aqui em Legacy Launcher, tá, só pra deixar bem claro. Você pode esconder, depois de entrar, esconder esse launcher, né, ou deixar aberto ele ainda, você pode escolher também. Aqui em Nós, ele explica quem que são eles, aqui em Minecraft, tipo, tem algumas configurações de resolução, É, de, também aqui do Java, daí você coloca recomendado, ou se você quer o Java 8. Em relação à memória RAM, quanto de memória você quer que utilize. E, mano, essa aqui é a versão mais simples que tem, né, galera. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo novo, eu vou fazer tranquilamente pra vocês. E aqui você escolhe também, né, qual GPU você quer utilizar. Você clica aqui em Guardar, ele já vai vir aqui com várias e várias versões, com Ford, com Fabric, com o que vocês quiserem. E você pode estar colocando os clients originais lá na versão, baixar aí na internet, existe vários downloads. Iniciar com ele, que ele vai estar simulando uma conta de Minecraft original. Isso mesmo que vocês estão escutando, ele vai simular uma conta de Minecraft original, tá ligado? Eu acho que eu não botei nenhuma versão aqui de Lunar e algo do tipo que eu tinha, mas eu apaguei, eu acho, cara. Forge aqui já é 1.10 já, mano. Mas, enfim, eu acho que já deu pra ter uma noção do negócio que é bom mesmo, né, cara. Só pelo, né, o naipe aqui do Launcher, o jeito que é o Launcher, eu acho que vocês vão gostar, beleza? Bom, rapaziada, e aqui não tem muito segredo, é só você iniciar, instalar e jogar, enfim, né, e já vai estar rodando o Minecraft tranquilamente. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço a todos que assistiram, é nóis, valeu e fui!